O Conselho-Ministro aprova o projeto Resolução-Guverno, e apresenta o seu ministro de Negócio Estrangeiro, na cooperação Adalgisa Albertina Xavier Reis Magno, e a Palácio-Guverno de Lê. Quarta-feira, semana, o governo Timor-Leste, o Conselho-Ministro aprova o projeto Resolução-Guverno, e apresenta o seu ministro de Negócio Estrangeiro, na cooperação Menec Adalgisa Albertina Xavier Reis Magno, com o acordo entre o Governo-República Democrática Timor-Leste, a organização Zissete Mais e a Palácio-Guverno de Lê. Ministro-Presidência Conselho-Ministro Fidelis Manoelete Magalhães Ratedem, com o abamontante finalidade no uso do subsídio Nebeato Forros e a República Democrática Timor-Leste para a organização intergovernamental, o Acordo-Idané. Proposta da Resolução-Guverno, Nebeam-Russi-Menec, Nebeam-Aka aprova o acordo entre o Governo-República Democrática Timor-Leste, na organização G7 Plus. Acordo-Idané, Hattur, montante Nebeam-Guverno-Fogo, na finalidade, o objetivo que o uso do subsídio Nebeam-Guverno-Fogo, na organização intergovernamental de Nebeam-Aka. E... 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 Montante... Dólar-americano... Milhão-Idané. E o Conselho-Ministro delibera a aprova, procedimento, aprovisionamento, a... Concurso... A aprova, procedimento e aprovisionamento de Nebeam-Russi, concurso público internacional, a construção, esquema e ligação, Sira. E... 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 Conselho-Ministro delibera a aprovação, procedimento, aprovisionamento, do concurso internacional, o de ralo-contrato público, da construção, esquema e ligação, Sira. Reportagem Sabina Sansa, Marquita da Silva, Televisão Timor-Pos.